O negócio é o seguinte, meus parceiros, tudo bem? Ó, o Luan, meu editor lá do outro canal, ele mandou uma mensagem assim pra mim no Instagram, ó. Do nada, né? Eu tranquilo, ele falou, jogando backroom no Roblox, caguei de medo aqui, sai fora. Eu falei, peraí, você tá falando de backrooms, eu entendo desse assunto, já fiz uns três vídeos sobre isso. Aí eu mandei um áudio pra ele aqui, falei, mano, é da hora. Ele falou, é da hora demais, os gráficos no talo, quer que eu te mande? E aí, ó, ele colocou umas imagens aqui, que eu falei, pelo amor de Deus, o que que é isso? Que situação é essa, mano? Assim, eu falei claramente que eu nunca mais voltaria no Roblox, porque não é um estilão de jogo, né, que eu acho interessante. Porém, eu sei que é um jogo, ó, olha o outro, ó o outro print que ele mandou aqui. Eu sei que é um jogo que a comunidade vai criando e a comunidade, às vezes, cria coisas legais que me dá vontade de ver. Por exemplo, backrooms do Roblox, me parece ser interessante, mano. Então é isso que a gente vai ver agora, só pra entender. Tô aqui já no menu do jogo, né, mano? E parece que são salas de até 4 pesos, eu vou entrar nessa daqui, ó. Grompa 10, full, legal. Deixa eu ver uma que não tá full aqui, peraí, mano, aqui, ó, essa daqui, Creeper 777, vambora. É nessa que eu quero, tem que ter senha? Eu não tenho senha, mano. Start, ó eu, cara simpático, né, mano? Tô pertinho assim, risadinho. Você me quicou? Ah, os caras tá com medo. Isso aqui é complicado, Roblox é ser cheio de gente assim, que tem medo. Vou criar uma sala, então, dá licença, vai. Pronto, ninguém deixou eu jogar com eles, eu tô jogando sozinho aqui, mano, é isso. Minha vida é isso. Ó, esse jogo contém imagens fortes, sangue, cenas de susto, flashlights e gore. Gore é tipo assim, um bagulho meio nojento. Use headphone pra uma melhor experiência. Eu vou ficar devendo isso, mas vocês, façam a parte de vocês, por favor. Obrigado. Ó. Meu Deus, os caras não tá fazendo... Olha os caras, mano. A gente já assistiu esse vídeo lá no meu canal, no meu outro canal. E agora os caras simplesmente tá fazendo uma sketch no Roblox, isso é muito legal, mano. Roblox realmente tem uma comunidade boa, parece. Ó, agora esse é o momento que eu fiquei preso aqui. Ó a merda. Olha a merda. E o gráfico tá bonito, mano. Eu não sabia que dava pra você mudar tudo, pra você ver a mãozinha dos personagens, pra você fazer a sketch do jeito que você quer. É muito bom isso, vai. Beleza, comandinho padrão. Demorou. Agora você me fala um negócio. O que que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que escapar... Só escapar? Então vambora. Se é só escapar... Vamos nessa. É mais ou menos... Hum... Que barulho é esse? Nada... Ó, peraí que eu tô vendo uma... Eu tô vendo uma folha aqui, mano. Uma página. Eu vou coletando. Ih, o que que é isso? Esse é o monstro que fica nas backgrounds. Eu não quero morrer aqui. Eu preciso encontrar a saída. Demorou. Você vai encontrar, meu querido. Aparentemente é uma escadinha que me leva pra um duto. E aí a gente simplesmente... Simplesmente foge. Ó, uma luz verde. Deixa eu só dar uma conferida certa. Eu não sei se é legal seguir a seta. Por que que apagou a luz? Obrigado. Não sei se vai dar bom ficar seguindo a seta. Por que tá ficando escuro? Será que eu tô cansado? Não posso correr tanto. Porque quando minha estamina fica baixa, eu começo a enxergar preto. Calma aí. Por que essa tomada aqui? Por que que tem uma tomada nas backgrounds? Será que alguém olha e fala... Caramba, vai vontade de carregar meu celular? Ué, não entendi, mano. Estranho. Estranho, mas eu vou... Eu vou indo rumo a ele. Deixa eu ver. Outra folha aqui. O que que será? Eu sempre confundo. Mas os caras ficam colocando interrompido. É, tomada. Pra que isso, velho? Os caras tá loucos da cabeça. Vambora. Vamos seguindo aí. Sem medo do amanhã, ó. Ó. Começou a bosta. Deixa eu aumentar tudo aqui, né, mano? Pra ficar um pouco mais igual vocês que estão de fone. E é isso que a gente vai fazer. Por que? Que globo é esse de balada? Ah, mano. O que que tá acontecendo? Não entendi. Não entendi, mano. Esse Simulation Corner. Não faço a menor ideia. Deixa eu dar uma sentada aqui. só pra dar uma leve relaxada. Que tá difícil pra mim. Eu consigo me ver em terceira pessoa, mano? Opa, opa, opa. Pera aí. Pera aí, mano. Sai. Sai daí. Eu quero tirar isso daqui da minha frente, mano. Close. Aqui uma câmera. Pra que exatamente a câmera? Oh. Oh. Pra que que serve essa câmera aqui? Não sei se ela, de repente, mostra coisas que eu não consigo ver a olho nu. Mas acho que não, mano. Não tem muita diferença, não. Mas bom saber. Vou deixar ela aqui no gatilho. Qualquer coisa, se o monstro vir e falar, ó. Selfie. Que daí a gente já distrai ele fora. Opa. Opa, meu querido. É uma escadinha que eu subo e fujo. Que merda é essa? Não, que merda é essa? Que merda é essa? Por que que você tá com esse barulho aqui? Não, você manda. Para. Ó, ele tá vindo aí. Ele tá vindo aí. Eu vou tirar uma foto dele. Eu vou expor nas minhas redes sociais. Você vai ver. Você aparece aqui pra você ver. Você vai ficar mal falado, tá? Eu vou te expor. Tá bom? Que você fica querendo matar os outros. Que não fez nada pra você, ó. Boa dele. Boa dele o quê? Ah, ele aí, ó. Ó, ó o vagabundo. Ó o vagabundo. Ó o jeito que ele vem, ó. Todo esticadão. Ai, meu Deus do céu. Ferrou. Ferrou que tá... Agora ele veio correndo, velho. Ô, Jesus amado. Ai, ó. Ó, ó. Ó, cadê? Ô, meu Deus. Que isso? Ainda dá um tapa na minha cara, velho. Que isso, mano? É só você me convidar a me retirar que eu me retiro. Do you wish to respawn? Vai. Tá bom. Agora a gente já tem um pouco mais de... A gente já tem um pouco mais, sabe, mano, de... Qual que é a palavra? Experiência. E vai ser mais fácil dessa vez. Porque na hora que eu começar a ouvir a voz do vagabundo, eu fujo, né, mano? Não fico parado. Galera do Roblox, vocês estão de parabéns. Deixa eu parar de correr que tá me dando vertigem. Ó, this o quê? This way. Esse é o caminho. Hum. Não sei se eu devo confiar nesse maluco, mano. Porque quem que escreve isso? É o esticadão preto lá, tá ligado? É ele que escreve. Então, se ele tá me dando essa dica aqui, significa que é pra eu ir pro outro lado. Com certeza. Não, eu sou burro, mas não tem... Tá ligado? Tem limite. Então, esse é o lugar certo, mas apesar de eu achar que tá... Eu sei que você precisa procurar essa ainda. Apesar de eu achar que o ideal mesmo seria ir pra lá, hein, mano. Que é pra cá, não tem nada de muito relevante, ó. No máximo tem uma luzinha verde aqui, que a gente já sabe que não tem nada demais. Quer ver, ó? Vou chegar aqui e tem uma outra escrita aqui na parede. This way? Você que me pergunta, meu querido. Você que mora aqui, pô. Tô chegando agora. Mas eu acho que sim. Se ele jogou uma dúvida, talvez fosse pra confundir a gente, mas eu não me confundo. E eu vou direto ao ponto, meu querido. E aí você me pergunta, qual que é o ponto? É esse aqui, ó. Ó, esse é o caminho certo. Ai, 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 ai. Quer ver que é o esticadão? Ó o esticadão vindo. Ó, ó. Ó, ó o perigoso. Já já vai aparecer aí. Setinha pra direita. Pô, a luzinha rosa. Novidade, que nunca tinha aparecido ainda. Setinha pra esquerda, setinha reta. Perfeito. É isso, família. Eu tô falando pra vocês, mano. Que eu sei o que eu tô fazendo aí, ó. Entrou no duto. Acabou. Desce aqui, quebra o fêmur. Mas pelo menos eu tô vivo. Lindo. Wait, what? This is not exit. Ah, isso não é saída? Que diabo é isso? Ô, mano, pera aí. Já foi difícil de achar, tá ligado, mano? A gente já tá aqui pelo menos há uns 5 minutos. E agora você vem falar que isso daqui não é a saída. Até que hora eu vou ficar aqui? Ó, aqui eu tô vendo alguma coisa. Tô andando. Tô andando, tô andando, tô andando. Só não sei pra onde eu vou, mano. Ah, flashlight. Pode. Cara, me ensina e eu esqueço. Perfeito. Flashlightzinho. Tá numa vibe meio pop playtime. Já vai aparecer a Mommy Long Legs e eu não duvido. Mãozona rosa dela, quer ver? Ó. Mas vamos embora. Ó, ó, ó. Achei uma porta. Uma portinha no fim do túnel. Temos o... Hum. Ah, mano. Eu achei que eu já ia, ó, sair daqui desse corredor. E já ia ir direto pra minha sala, mano. Que isso? Que que é isso? Tem que rodar 6 vezes pra esquerda. Lembre-se disso. Camilo. 6 vezes anti-horário. E acabou. Eu só não consigo entender o que que é esse negócio do lado esquerdo aqui. Parece que tem o Patrick Estrela, tá vendo? Mas tudo bem. Vambora. Na hora que a gente... Aqui. Achou isso aqui. Vira pra esquerda. Ô, mano. Eu tô afogando aqui, Jesus Cristo. Quem que afoga, mano? Você não sabe nadar? Eu pensei que tava raso isso aqui, mas parece que não. Ó. Ah, ele não tá indo mais pra esquerda. 1, 2... Ó. Deu problema. Já deu o chabô aqui. Tá. Aqui é a estrela. O que que tá acontecendo? Mano, vocês tão vendo? Parece que meu coração tá batendo muito forte. Tá acontecendo. Vou morrer. Que isso? É ele aqui? I don't wanna be symbi... Aí, tio, não entendi o que você falou. Ó, 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 ó. Precisa disso. É isso que eu tô falando. É ataque cardíaco, mano. Ataque do coração. Sem... Ó, sem necessidade nenhuma. Eu vou pular aqui, ó. Lindo demais agora. Cadê a... Cadê a... Cadê a... Ah, esqueci o nome, mano. Ah, a estrela, mano. Cadê a estrela? Eu tô vendo tudo turvo. Eu vou tentar dar uma mergulhadinha aqui, coisa rápida. E ver se eu mexo. Ó. Não, nenhum. Tô apertando o A e ele não tá indo pra esquerda. Mano, acho que o único que funciona é o único que vai dar certo. Entendeu? Então a gente não precisa ficar muito em choque. Eu só preciso achar logo essa estrela. Porque na hora que eu achar a estrela e na frente dela ter o... Né? O... O... Vocês sabem o que eu tô falando. A engrenagem. Esse vai ser o correto. Eu tô achando que é esse aqui. Eu tô achando que é esse aqui porque todos os outros não tem LED. Dá pra ir pra esquerda? Não dá. Vou rodar tudo pra direita, então. Quem sabe se eu rodar tudo pra direita a água para de... Ó. Eu pensei que tinha parado de vazar água. Ok, mano. Vou dar uma rodada aqui. Se eu achar alguma coisa. Aí eu falo, ó. Ó, gente, ó. Tá ligado? Mas por enquanto eu vou dar uma rodada aqui em off. Mano, será que tipo assim, por um acaso, ele tá querendo dizer o seguinte pra gente, ó. Você tem que rodar seis vezes as engrenagens, né? Como que chama isso? O rolandinho, né? Seis... Rodou seis dessas, pronto. Você já tá livre. Será que é isso? Eu vou começar a rodar todas. Pro lado direito mesmo. Não tem problema nenhum. Ó. Ó. Que é isso? Alarme agora? Que é isso? Opa. Deixa eu ver se a gente deu uma rodadinha nesse. Peraí, peraí, peraí. Eu vou morrer afogado. Ó a merda, ó a merda, ó a merda. Virei pra direita. Lindo. Ok. Deixa eu ver. Pra cá tem alguma coisa. Pra cá tem alguma coisa. Aqui. Opa. Opa, no chão, meu querido. Mas no chão que você foi botar, você tá muito é besta da cabeça, não tá não? Hum... Pra onde vou? Ah, não, 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 não. Quando ele fica com essa merda do coração batendo dele, ó, com pressão alta. Ó. I need to find covers. Que mané covers? Achei. Aparentemente eu achei, sem querer. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pra lá. Vou pra lá. Não vou pra lá, não. Vou pra cá. Bipolaridade é um problema sério. Aqui. Opa, opa, opa. Por que que tá preto e branco? Por que você deixou preto e branco o jogo, mano? Não deixe o bagulho preto e branco, que senão eu fico com mais medo ainda. Ó, na minha contagem básica aqui de padaria, mano, deve ter umas cinco que a gente já girou. Falta um minha? Falta um minha. Ah, maluco aqui. Olha ele, mano. Olha ele. Parece uma mesa preta. É uma mesa preta que vai matando nós. Ó, 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 a mesa preta vindo aí, ó. Ó a mesa. Ai, 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 agora já era pra mim. Deu ruim pra mim. O cara não sabe nadar direito, igual um ser humano normal. Boa, 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 boa. Pô, gira essa merda, não vai precisar girar nada. Ah, família, ó, o negócio é o seguinte, mano. O negócio é o seguinte, eu vou, ó, eu não quero mais. Eu não tô confortável. Tô confortável. Não tô confortável, sim, vou mais uma. Última, tá? Se eu morrer, eu vou embora. Não quero ficar passando, eu não acredito que eu tô com medo. O Luan tinha razão, mano. Eu não quero ficar passando medo no Roblox, entendeu, mano? Se for passar medo, que seja num jogo, um jogo de terror mesmo. Eu não quero queimar minha reputação aqui. Inclusive, eu tô só brincando. Não estou com medo, entendeu, mano? Não tô com medo. Se eu terminar o vídeo aqui agora é porque eu tô cansado, mas medo? Não. Então eu vou mudar um pouco aqui as rédeas da minha vida, mano. Porque a gente sempre veio pra cá, pra direita. Eu vou vir pra esquerdinha aqui. Não, quer saber? Você quer vir me matar, mano? Cadê? Cadê essa merda aí, dessa mesa aí? Não, peraí, peraí, vou ver se consigo. Ah, não consigo. Então, bem, eu vou fazer o seguinte. Nossa, mas vai pra bosta, ô Roblox. Eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir um vídeo, vai. Olha, são 35 minutos. São 35 minutos de um cara experiente. Agora imagina aí, eu vou ter experiência nenhuma no Roblox. Ele parou aqui, ó. Na onde a gente não conseguiu andar mais, ele não tá nem na metade do vídeo dele. Então eu vou avançando aqui, ó. Eu adoro fazer... Ô, meu amigo. Mas aí você também, mano, com uma qualidade... Aí, perfeito. O cara ainda assistindo o vídeo dos outros e ainda reclamando, né? Sim. Ó, vamos ver como é que ele escapa disso aqui. Opa, opa. Peraí, deixa eu entender. Ah lá, não falei, galera? Eu não falei que o negócio ia ficar verdinho na hora que a gente rodasse tudo? Eu sou experiente, pô. Sou experiente. Aí a porta abre, ele vai embora e vai no limbo. E entra numa água desconhecida que ele não sabe onde vai dar, mas ele... Mas ele vai, ó. Ele não tá nem aí, ó. Ó. E pronto. Isso. Ok. Subiu aí. O que que temos? Mais corredores. Bem revestidinho, né? Você vê que as backgrounds... Os caras se comprometem a colocar a lajotinha no banheiro, né? Pra ficar um negócio assim mais bonitinho. Where am I? Onde eu estou, né? Onde eu estou? God damn it, my head. Ó. Ó ele, ó. Voltou provavelmente pra... Pras backgrounds de novo? Pro estágio 1? Como é que é? Olha isso. Olha onde ele tá, ó. Essa é a clássica, né? Um banheirinho, hein? Gostoso, ó. Não quer mijar não, mano, que você tá muito tempo correndo aí. De repente, se quiser dar uma mijada... Ó. What is this? Não sei também, mano. Ok. O que que é esse lugar? Não faço a menor ideia, mano. Foi. Corredorzinho, subiu no segundo andar. E vambora. Deixa eu ver qual que é o monstro do terceiro, mano. Do terceiro estágio. Nossa. Isso é muito backgrounds mesmo, mano. Ó a musiquinha. Ó a musiquinha, o jeito que ela vai, ó. Ih. Porta dos fundos. Hum, aqui você se ferrou, mano. Vai ter que pular? Vai dar conta de pular daqui até lá? Você vai dar conta ou não vai? Vai. 3, 2, 1, pulou. Ai, morreu. Parabéns. Parabéns, gênio. Se eu estivesse lá, eu não cometeria esse erro, galera. Eu juro. Eu juro. Opa. Ah, parece que ele tinha que morrer. Eita, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Hum... Eita, Cristo amado. Ó, this way. E lá vem ele. Que isso? Parece um pelicano. Que isso? Vai embora, mano. Segue a sua vida aí. O que será que vai ter de interessante? A gente não viu o monstro do stage anterior. Ah, tá preso. Aí você se prendeu completamente. É a mesa, emo? Não. Ó, eu assustando com o vídeo dos outros, mano. Tá, tem nada de mais. I need to do something to get out of here, beleza? Você tem que fazer alguma coisa pra fugir. É uma chave. Vai ter um cachorro que vai morder ele, hein, mano? Tô sentindo que vai dar merda isso aí. Opa. Hum, vai ter que procurar a chave em todos os lugares agora. Eu, ó, eu vou falar... Eu vou falar a verdade aqui pra você. Eu jamais teria paciência pra zerar esse jogo. Ó, ainda mais isso. Ficar escondendo como se fosse Outlast. Já... Olha, e ele tá lá, ó. Ele tá solto. Quantos minutos a gente tem? Agora que ele chegou quase na metade do vídeo da gameplay, mano. Você tá louco? Ó, então eu vou avançando aqui, ó. Vocês estão vendo que ele passou a maior parte do tempo dele aqui nessa fase. É meio difícil essa fase, aparentemente. Ó, ele teve até que dar um corte no vídeo, porque ele ficou 40 minutos tentando passar. Aqui é o quê? Opa. Apertou um dispositivinho. Liberou a porta lá no caramba. Ok. Vai nessa, meu querido. Seja feliz. Vou passando aqui, família, que eu sou um pouco ansioso, mano. E já que a gente pode avançar, eu vou avançar. Olha ele, jeitão que ele vai. Olha o jeitão que ele vai, mano. De quatro andando. Perde toda a moral. Aí você perdeu toda a moral que eu tinha em você. Oi, hein, hein. Oi, não tem nem olfato, tá ligado? Nem cheira. Né, mano? Ele nem cheira direito, ó. Pra sentir que eu tô atrás dele. Esse cara tá maluco. Então vamos avançando. Opa. Deixa eu ver como que ele chegou aqui, mano. Nessa... Ah, aqui na saída de emergência. E aí ele vai descendo, ó. Vamos ver até onde ele vai. Desceu legal, ó. Quase escorregou pra caber... Quase caiu, quebrou a cabeça. Pegou a câmera. Será que ele vai me ensinar, mano? Pra que que serve essa câmera aí? Que a gente não entendeu, mano. Pra você ver como é que eu sou, né? Pra eu não me sentir burro sozinho, eu jogo a gente. Eu jogo o termo a gente, não entendeu. Que daí eu me sinto menos mal, tá ligado? Mas é isso, a gente não entendeu nada. A gente não conseguiu passar da segunda fase. Esse é um problema. Ou, como é que é isso? Não deu pra entender nada. Vamos avançando, então. Ai. Agora é esgoto, hein? Tá molhando a perna em água de bosta. Tem muito cocô vagando por aí. Você toma cuidado, mano. Ai, 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 ai. Olha o xixi passando. Meu Deus do céu. Vamos avançar pra entender. Uma porta com luz branca. Não olha pra trás, não, meu querido. Você achou uma luz branca, você corre. Isso. Alguma coisa estava me seguindo. É sério? Agora que ele vai se tocar. Opa. Outro lugar escuro. Deixa eu avançar, porque aqui é muito escuro mesmo. Muito escuro demais. Ó, tocou despertador. Ele acorda em casa. Com a mãe dele acordando com um delicioso café da manhã. Quer ver? Seria maravilhoso isso, mano. Avança, avança, avança. Muito escuro, escuro demais. E? E? Encontrou o fim. Encontrou o fim. Boa. Maravilha, mano. Desconectado. Ó. E esse é o... E esse é o... Olha, tá vendo, mano? Se eu ficasse aqui uma hora e meia jogando esse jogo, mano, sabe qual que é a recompensa que eu teria? Isso aqui, mano. Essa mensagem aqui, ó. Desconectado. Muito bom, mano. Graças a Deus que eu só assisti o vídeo do Gamers Nation mesmo. Obrigado, Gamers Nation. Você é um maravilhoso. Fabinho. Um beijo. Esse foi o Backros no Roblox. E agora chega de Roblox. Tchau.